Música Eu vou passar lá no tijolo Me quebrar o rádio de filha Mais um pedreiro Só isso, o camadão de coro Eu vou passar lá no tijolo Me quebrar o rádio de filha Mas se me venha, você tá só me viu Mas se me venha, você me sentia Música